Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo ótimo. Esse aqui é Diego Pereira. Esse aqui é o homem que faz o Vasco correr. Acho que eu precisava até contratar esse cara. Nós estamos aqui no CT do Vasco da Gama. Deixa eu só dar uma viradinha aqui para mostrar. Estou aqui posicionando. Deixa eu agradecer ao Matheus Bapo, Lúcio Barbosa, Gregory, nosso querido Gregory. Deixa eu ajeitar aqui, porque está nos proporcionando esse bate-papo aqui. Muito legal. E um dia no Maracanã, estou lá, aí vem o Diego. Oh, descobriu o seu canal. Pô, que bacana e tal. Olha, você não sabe como me deixou envaidecido. Não, eu te agradeço a oportunidade de estar falando um pouco do trabalho que está sendo feito nesse período de intertemporada. Sem dúvida alguma, quem acompanha o futebol carioca sabe da tua pessoa, sabe do teu caráter. E, na verdade, é um prazer estar aqui compartilhando momentos com você. Maravilha, maravilha. A gente vai bater esse papo. Vamos falar muito de Vasco da Gama, de preparação. Não repara esses pelos brancos aqui, né? Porque está batendo o sol, está calor. Deixa eu ver aqui a temperatura aqui. 31, mas a sensação térmica maior. Vamos conversar a respeito do Vasco da Gama, da preparação. Antes, eu peço para se inscrever no nosso canal Wellington Campus FC. Não paga rigorosamente nada. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E, depois da vinheta, a gente vem com o Diego para falar sobre o clube de regatas Vasco da Gama. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Está aqui o Diego Pereira comigo, preparador físico do Vasco da Gama. Você é de São Gogô? Sou de São Gonçalo. São Gonçalo. Você nasceu onde lá em São Gonçalo? Você viveu onde em São Gonçalo? Eu nasci em Niterói, mas vivi minha vida toda até os 14 anos em São Gonçalo, em Neves. E, com 14 anos, eu fui para Niterói com minha família. E estou muito orgulhoso e muito feliz de ter voltado para o Brasil depois de 10 anos no Oriente Médio. Tem sido uma experiência não só para mim, mas para a minha família, que meus filhos nasceram fora. E estar vendo eles aqui no dia a dia, meu filho ama vir no clube, vivenciar isso. Os atletas tratam meus filhos com o maior carinho. Então, eu estou muito feliz de estar de volta, principalmente no momento de reestruturação e de fortalecimento desse clube, que eu tenho um carinho muito grande. Que bom, que bom. Você chegou aqui em 2006. Você é formado por onde? Eu sou formado em nutrição pela Universidade Federal Fluminense. E sou formado em educação física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz a minha pós-graduação nos Estados Unidos, onde eu conheci a minha esposa. Ela é brasileira? Ela é brasileira, mas morou nos Estados Unidos por 26 anos. Então, os meus filhos nasceram nos Estados Unidos. Nasceram onde lá? Em Boston. Em Boston. Eu faço duas rádios para Boston, que tem meio milhão de brasileiros. Ai, que alegria. E está sendo uma experiência bacana, porque o meu filho, quando ele saiu do Brasil, ele tinha um ano. Eu estava trabalhando aqui no Brasil. E a minha filha nasceu quando eu estava trabalhando no Oriente Médio. Foi uma experiência de praticamente 10 anos. onde eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes treinadores, holandeses, alemães, portugueses, argentinos. E foi uma experiência gigantesca para mim, não só culturalmente, mas profissionalmente, sem dúvida alguma. Acrescentou muito na minha carreira. E Diego, as pessoas às vezes não entendem como é importante você passar por outros países, por outras civilizações, por outras culturas. Não só aprender um outro idioma, você fala espanhol, fala inglês, arranha alguma coisa em alemão. Um árabe, eu arranho bastante coisa. Bastante coisa, porque a gente tinha alguns atletas que não falavam bem o inglês. Então, via necessidade, até porque eu acredito que o preparador físico, dentro da comissão, ele tem um caráter muito importante de conseguir convencer o atleta a fazer coisas que tiram ele da zona de conforto. Então, quando você consegue se comunicar e tocar no atleta a necessidade especial de evoluir, de sair da zona de conforto, é muito mais fácil quando você consegue se comunicar com eles e eles possam te entender as necessidades de fazer cada tipo de trabalho. É interessante você falar isso. Eu imagino, aí você já me puxou para outro assunto, a sua felicidade ver a Arábia Saudita investindo no futebol do jeito que está. Lá tem um grande vascaíno, que é Manuel Flores, que foi diretor de competições da CBF. A gente fez uma amizade muito grande, cobrindo a CBF, um cara competentíssimo e, sem dúvida, dar esse app para o futebol da Arábia Saudita, que vai receber uma Copa do Mundo. É um país que cada vez está abrindo mais para o turismo, é um país que vive o futebol, até porque até 5, 6 anos atrás era um dos únicos entretenimentos que o povo saudita tinha. Tinha muita limitação em relação a shows, a eventos, se eu não me engano, até 10 anos atrás não era permitido cinema, teatro. Então o futebol sempre foi o entretenimento do saudita. Então o saudita, dentro do Oriente Médio, era o povo que mais apaixonado por futebol, mais amava o futebol. Foi uma experiência fantástica ter essa Copa do Mundo. Enquanto a gente estava no Al-Rilau, a gente tinha 13 atletas na seleção saudita. Dos 13 atletas, 9 eram titulares da seleção que enfrentou a Argentina. Então foi praticamente a nossa equipe do Rilau jogando contra a Argentina, representando o país e representando, de uma certa forma, o nosso trabalho. Então foi, sem dúvida alguma, algo que marcou a minha carreira. Que legal. E lá que você conhece o Ramon e o Emiliano Dias? Na verdade eu estava no Catar e eu havia trabalhado com o Gabriel Calderon, que foi um grande jogador argentino, um excelente treinador. O Calderon decide se aposentar e numa dessas passeios turísticos do Ramon, ele encontrou com o Ramon Calderon, né? O Gabriel Calderon conversou sobre mim e surgiu a oportunidade de trabalhar com o Ramon em final de 2021. Então a gente já vai para quase quatro temporadas trabalhando juntos. Trabalhamos no Al-Nasser de Dubai e fomos ao Rilau e essa é a nossa terceira experiência juntos. Mas sempre ficando muito tempo nos clubes. Isso é sinal de um trabalho consistente, um trabalho sério e que colhe frutos. São quatro anos com o Ramon, a gente deve ter juntos seis títulos. Então acredito que casou muito bem as ideias de trabalho. O Ramon e o Emiliano são caras sensacionais que me abraçaram na comissão técnica, me dão uma liberdade para trabalhar muito grande. E o que facilita muito o meu trabalho. Eles me ouvem em relação às cargas de trabalho, em relação às individualidades, a necessidade às vezes de fazer um complemento com um atleta ou outro, ou tirar um atleta de um treino. Eles me ouvem bastante e isso facilita muito a parte da preparação física. E é legal que desde a primeira entrevista do Ramon e depois do Emiliano, você está sempre do lado. Você é ali o chamado porto seguro. Até porque nós que falamos português, a gente entende bem o espanhol, mas quem fala o espanhol não entende tão bem o português. E você faz esse meio campo, vira e mexe, uma pergunta sai e o Ramon cochicha contigo e você ali explica para ele no castelhano. É, porque na verdade o que eu prezo é para que ele possa entender a pergunta. Ele às vezes entende o contexto, mas ele não entende algumas minúcias da pergunta. Então eu tento explicar para ele de forma mais prática, para que ele possa entender e ele possa se expressar da melhor forma possível. E a gente tem uma relação de confiança muito grande. O Ramon e o Emiliano me passaram essa confiança e eu tento retribuir da melhor forma possível. Porque são pessoas sérias, são pessoas extremamente profissionais e o resultado de tudo isso é dentro do campo. Então, aí vamos para o campo e bola, como dizia nosso querido Zagallo, o saudoso Zagallo, que falava ali no verde. E a gente está perto do verde aqui no CT, Moacir Barbosa. O Vasco da Gama foi salvo no ano passado pela dupla Ramon e Emiliano. O Vasco não vá barrar, não é nem Vasco, o Vasco não vá barrar e virou uma frase. O Vasco não caiu, se salvou aos 38 do segundo tempo, numa situação muito complicada. Hoje, o técnico do Vasco, o seu auxiliar técnico, são ídolos da torcida. Primeiro, você está com quantos anos? Eu estou com 42. Eu fiz meia zero. Eu vi Ramon Dias jogar e jogava muito. Era um pontinho esquerdo complicado da seleção da Argentina. Já tive o prazer de falar para ele. Cara, eu sou seu fã porque eu via você jogar. Eu sou fã do futebol argentino. Por tudo. Pela maneira de jogar, pela maneira de se organizar, pelos profissionais. Darío Conca, que passou aqui no Vasco, passou no Fluminense. Ele ganha um campeonato com o Fluminense, jogando as 38 partidas, pendurado com dois cartões. Aí tem um clássico contra o Vasco. Aí, o Abel diz para ele, não, você vai fazer... O Abel, foi Abel, foi Abel, foi Muricy. Não, você vai fazer um teste, um vestiário e ele coloca o uniforme. Não, eu vou jogar. E ganha um a zero o gol dele. Então, você vai pegando esses caras aí, você vai se apaixonando pelo futebol argentino. Com toda a nossa rivalidade. Então, o Ramon Dias, vou segurar em cima do Ramon, ele chega e transforma o Vasco. É uma questão de mentalidade, né? O Ramon tem uma mentalidade muito vencedora. Desde o primeiro contato com o Vasco, a gente havia saído do Rilau. Eu tive uma oportunidade, dentro desse período, de uma proposta para ir para o New York City Football Club, que era para a da MLS. O Ramon, a princípio, ele queria fazer algumas conexões, passar um tempo na Europa para presenciar, vivenciar alguns treinamentos. O Emiliano também. Então, a princípio, eles iam ficar de três a seis meses fazendo esse, digamos, um ano sabático. E eu conversei com eles, eles entenderam. Até por conta da minha família estar ali próximo de Nova York, né? Ali em Boston, é próximo. Então, eles falaram, Diego, pode ir, desde que, se a gente conseguir um clube, você tenha a liberdade e a facilidade de sair rápido do clube. E isso, dos seis meses, passou para seis semanas. Fiquei seis semanas no New York City, onde me adaptei super rápido. Eu acho que o brasileiro tem essa facilidade de adaptação. O brasileiro se adapta muito rápido às condições. Então, em seis semanas, eu já me sentia, de uma certa forma, em casa. Estava contente, estava super feliz. E numa noite, onze e meia da noite, o Emiliano me liga e fala, o que você acha do Vasco? E a história, o final da história, todo mundo já conhece. E desde a primeira ligação, o Ramon falou, Olha, é um desafio muito grande, mas eu tenho convicção que com o trabalho, e é a frase diária do Ramon e do Emiliano, o trabalho paga, eu tenho certeza que a gente vai conseguir salvar esse clube. É um clube maravilhoso. O Ramon tem um carinho muito grande pelo Vasco. Como você falou, apesar da rivalidade, ele tem um carinho muito grande pelo futebol brasileiro. Tem um carinho muito grande. Então, desde a primeira conversa, ele falou assim, Cara, hoje o Vasco é o último colocado, tem nove pontos, mas eu tenho certeza que com o trabalho, a gente vai conseguir livrar esse clube. Quem não tiver coragem, ou quem não tiver a mesma certeza que eu, não precisa vir. E não precisou pedir duas vezes. Eu arrumei as minhas malas, avisei o clube, notifiquei o clube que eu estava saindo. E foi assim, foi onze e meia da noite, o Emiliano me ligou. Cinco e meia da manhã já tinha as mensagens dizendo que tinham fechado, e que precisava que eu viajasse seis horas da tarde, saindo de Nova York para cá. Então, minha esposa me liga e fala, Você está onde que não está no clube? Eu falei, estou dirigindo para casa, estou deixando o carro em Boston, e estou indo para o Brasil hoje. Brasil como? E aí eu fui explicar para ela, foi muita correria. Mas minha esposa está super feliz, a família toda da minha esposa é vascaína, foi uma festa. Meus filhos, cara, estão curtindo isso aqui com uma vivência. Meu filho não falava português, minha filha falava muito pouco português também. Já estão falando português, já sabem cantar as músicas. Então está sendo uma alegria muito grande estar proporcionando isso para meus filhos. A primeira vez, o nosso país, o nosso idioma e a minha família. Porque como a gente morou esse tempo todo no Oriente Médio, meus filhos tiveram muito pouco contato com a minha família, com os meus tios, com meus pais. Os meus pais iam uma vez por ano para o Oriente Médio. Mas, finalmente, eles estão passando um final de... Sabem agora o que é passar um final de semana com a avó. Eles não tinham essa vivência, né? Que legal. Que me emociona muito. A gente teve um almoço de Páscoa. Meus filhos nunca almoçaram na Páscoa com a família. Então, meu pai se emocionou. Enfim, foi um momento que dinheiro no mundo não paga. Títulos no mundo não vão pagar momentos como esse. E está num processo onde a gente está num clube que é gigante, que é maravilhoso. Que praticamente abriu portas para mim na minha vida profissional. Onde eu tenho muita gratidão por esse clube. Muito. Então, por isso que a torcida às vezes fala... Cara, dá gosto de te ver aquecendo o time. Dá gosto de te ver a tua energia. É o mínimo que eu posso fazer para um clube que me ajudou tanto no meu início, lá em 2006. Eu comecei no futebol em 2005 como nutricionista do Nova Iguaçu. Com o professor Toninho Barroso. E o professor Toninho Barroso, ao final de 2005, a gente é campeão da segunda divisão. Sobe com o Nova Iguaçu em 2006. E ao final do Carioca de 2006, onde a gente cumpriu o objetivo, que era manter o time na primeira divisão, o Toninho Barroso é contratado para o Vasco. E aí foi a oportunidade que o Toninho me viu uma capacidade de ir para o campo. Então, eu vim ao Vasco como preparador físico. E aí a história começa de 2006 para cá, onde a gente teve diversas oportunidades dentro do futebol carioca. Até onde o professor Jorginho me convida para uma oportunidade de ir para Dubai com ele. em 2014, onde eu fiquei de 2014 até o final de 2023, até a metade de 2023. Na verdade, foram nove anos e meio. De muito aprendizado, muita história e, na verdade, muitos desafios. Você citou duas pessoas que eu sou apaixonado. Toninho Barroso, dono de olaria, e o Jorge Campos, Jorginho. O Jorginho conheci no América, depois peguei lateral do Flamengo. Seleção Brasileira, campeão do mundo, um dos maiores laterais que eu vi. E até brinco, é um dos poucos laterais que eu vi. Chegar na linha de fundo, olhar e jogar a bola para a área, encontrando alguém. Quer saber o que é isso? Vem um jogo chamado Brasil e Suécia da Copa de 94. Semifinal, que é um tal de Romário. Sobe com os caras de três metros e mete um gol de cabeça. Só ratificando mais uma informação, o Jorginho foi um dos seres humanos mais espetaculares que eu tive o prazer de conhecer. É uma pessoa com coração e com conhecimento fantástico, gigante. Me abriu portas no exterior. O Toninho Barroso não tem nem necessidade de explicar o que é o Toninho Barroso para o futebol carioca e para o futebol brasileiro. Um cara que trabalhou na Seleção Brasileira por oito anos. Um conhecedor de base e futebol profissional imenso. Foram duas pessoas que me ajudaram muito nesse meu processo de maturação profissional. E são pessoas que eu tenho não só o meu respeito, mas o meu carinho para a vida inteira. Com certeza. Um beijo para o Toninho Barroso, um beijo para o Jorginho Campos, para todas as duas famílias que são fantásticas, maravilhosas. Meu amigo Marco Antônio, da Estrela Tintas, temos que marcar aquele almoço com o Toninho Barroso. Se der, eu vou levar o Daniel. Diego. Diego, perdão. Ah, porque eu quero falar do Daniel. Vai passar o trator aqui. Legal que ele passou, passou um trator aqui e a gente vai tratorar esse assunto. Porque o Daniel Félix, ou o Diego, eu queria falar Diego, falei Daniel. Porque eu estava na ponta da língua pegando o Daniel, que é o coordenador de performance. E vocês estudaram juntos, trabalharam juntos, passaram por outros clubes. E qual a importância hoje do Daniel aqui no Vasco? É, o Daniel, conheci o Daniel na UFRJ há 18 anos atrás. Quando a gente estava para se formar, a gente se formou em 2003 para 2004. Sempre foi um apaixonado por futebol. Sempre estudamos muito futebol dentro da faculdade. A gente tinha um grupo de estudo dentro da faculdade sobre futebol. Tivemos experiências profissionais juntas. Então, casou muito bem, porque a gente tem um estilo de trabalho bem parecido. O Daniel teve uma passagem pelo Vasco também. E isso já estava no mundo árabe. E eu sempre gosto de ter um coordenador de performance em que a gente possa debater e discutir. Eu não quero ter um coordenador de performance que concorde comigo. Eu acho que a gente precisa sair da zona de conforto. Precisa pensar fora da caixa, às vezes. Para que a gente possa, mais do que nada, evoluir o trabalho. E exigir que os atletas estejam sempre na melhor condição possível. Então, o Daniel veio agora, tem duas semanas. E tem me ajudado bastante nas análises das cargas dos atletas. A carga, tanto carga interna e carga externa. Carga interna são os efeitos do treinamento. E a carga externa são os GPS que a gente confere, número de sprints, número de acelerações. Os atletas que estão mais sobrecarregados, os atletas que talvez poderiam trabalhar um pouco mais. Eu amo essa área do controle de cargas. Talvez seja o meu grande carro-chefe hoje. É saber controlar bem as cargas para que a gente possa evitar lesões e, ao mesmo tempo, aumentar a performance dos atletas. Cada vez mais que o atleta está no campo, é mais uma oportunidade dele melhorar e evoluir. Então, esse é o nosso grande foco. E o Daniel é um profissional que vem para ajudar a gente. Tenho certeza que vai ajudar bastante pelo conhecimento que tem, pela evolução constante que ele tenta buscar com os cursos. Temos características bem parecidas. E é um cara que veio para, sem dúvida alguma, ajudar no processo e evoluir. Muito bem. Gente, eu não gosto de papo longo porque fica complicado. Mas esse papo aqui ia render maravilhosamente bem porque o Diego é muito legal. Eu queria te fazer mais duas perguntas. A primeira sobre o CT Moacir Barbosa, a estrutura hoje do Vasco, não só aqui, mas São Januário. Com a SAF, o que a gente pode falar? Desde a nossa chegada, a gente vê um movimento interno do clube em uma busca de evolução constante. O Lúcio é um CEO muito presente na nossa rotina. Inclusive, estava aqui hoje. Sempre perguntando o que pode melhorar, o que pode ajudar. E a gente vê uma melhora da qualidade do gramado impressionante. Então, para mim, foi um dos pontos fortes. Em relação aos equipamentos da academia, de avaliações e de controles de carga, de GPS. Hoje o Vasco usa uma empresa de GPS que é a melhor do mundo. Recém trocamos a empresa. O que é GPS para o pessoal? Quando fala GPS, o cara acha que é aquele do carro. O GPS humano, o que ele faz? É um dispositivo onde proporciona para a gente as cargas externas do treino. Distância total, distâncias em intensidade, distâncias em sprint, número de sprint dos atletas, número de acelerações. Então, a gente cria protocolos e perfil de cada atleta. E aí, a semana é quantificada a partir de um 100%, que é o jogo do atleta. Então, tem um atleta ali. Então, a gente tenta fracionar todas as ações de jogo durante a semana. Então, tem dias que a gente vai trabalhar mais a força, onde são estímulos mais de aceleração e desaceleração. Então, a gente tenta estipular que aquele dia ele tem que atingir 100% do valor de jogo. Então, são espaços mais reduzidos, onde a gente estimula muito duelo, muitos confrontos de um contra um, dois contra dois. Dias que são mais de velocidade, a gente aumenta mais o campo, onde são mais de transição, tanto ofensiva como defensiva. Então, eu tento municiar o Emiliano Ramon com números, onde eles possam transformar aqueles números em qualidade de jogo. E aí, a estrutura conclua? Cara, a estrutura hoje atende muito aos nossos atletas, vem evoluindo constantemente. Lógico, a gente tem consciência que pode evoluir, pode melhorar. Mas o mais importante, que no meu ponto de vista, é essa busca constante do Vasco de evoluir e proporcionar o bem-estar do atleta de evolução constante. Isso, para mim, sem dúvida alguma, o Vasco está num caminho fantástico. Muito bem. Para a gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte, Ico. Essa parada agora, lógico que o torcedor do Vasco queria que eu estivesse aqui, acompanhando o treinamento para a grande final de domingo. Você, Emiliano Ramon, jogadores, lógico que iriam. Não deu paciência e agora é preparar para o campeonato brasileiro. E aí, você tem o outro lado da moeda. Essa parada, o que o torcedor pode esperar do Vasco para o brasileiro? Sem dúvida alguma, a gente gostaria de estar, nessa semana, preparando para essa final do Carioca. Nos preparamos para isso. Começamos muito bem o Carioca. Fizemos jogos muito importantes, muito em alto nível. É bom falar isso. É importante citar isso. Principalmente nos clássicos, a equipe se comportou de forma muito boa. E a gente não pode apagar isso. Eu acho que a torcida nos acompanha, nos dá um suporte, que é incrível. O que a torcida do Vasco tem feito para ajudar a gente, sem dúvida alguma, é algo que a gente tem que tirar o chapéu. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que não era um resultado que a gente esperava. A equipe estava num momento muito bom. A gente estava 10 jogos sem perder. Que diga-se de passagem. Infelizmente, num momento clave, num momento importante, a coisa não andou. A coisa não encaixou. Mas, eu tenho certeza que tudo no tempo de Deus, a coisa aconteceu na hora certa. Foi bom para dar um alerta onde a gente pode melhorar, onde a gente pode evoluir. E, talvez, se a coisa vai num caminho, isso não pode ser uma declaração de um perdedor. A gente é vencedor, a comissão é vencedora, o clube é um clube vencedor. Mas, eu acho que tudo acontece no tempo certo. Foi um momento, talvez, de alerta, de a gente preparar algumas coisas que a gente poderia evoluir. E, talvez, uma vitória poderia esconder ou mascarar algum dos erros. O clube, de uma certa forma, em geral, sofreu muito com essa derrota. Não somente os atletas, a comissão, os funcionários. Doeu, mas eu acho que a nossa grande virtude foi levantar rápido, trabalhar. Trabalhamos muito essas três semanas. Muito, muito. Não faltou trabalho. Na semana passada, a gente treinou de forma integral praticamente de segunda a sexta. Ficamos no hotel, para que a gente pudesse recuperar mais rápido os atletas. Demos ênfase nos treinamentos, na alimentação. Hoje, a gente tem um grupo zerado. Graças a Deus, sem lesão. Teve um pequeno problema com o Paê, que eu acredito que ele vai se recuperar rápido. Até porque a gente conseguiu construir uma base muito forte. O Paê está muito forte. Os atletas conseguiram conquistar isso durante essas três semanas de preparação. Tivemos desafios contra o Volta Redonda e Controlaria, onde esse trabalho já começou a demonstrar o efeito. Amanhã a gente tem um desafio que é bacana, que é importante contra o América Mineiro, que é uma boa equipe, que fez um excelente campeonato mineiro. E eu acredito que a gente está no caminho certo. Tenho convicção disso, profissional, não é achismo. Eu trabalho com números e eu sei que os números são excelentes. Fizemos uma preparação ótima. E eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai apoiar a gente nesse início do Brasileiro, o que vai fazer total diferença. Acho que o Vasco, dentro de São Januário, dentro do Rio de Janeiro, é muito difícil de ser batido. A gente conta com o apoio da torcida, porque daqui do nosso lado não faltou trabalho, não faltou dedicação, seriedade e profissionalismo. Então eu acredito que a gente tem um início do Brasileiro muito promissor. Eu juro que é a última. Você falou do Paier, preocupou a todos nós, quando o Matheus Babo colocou no grupo dos jornalistas, olha e tal, e ao mesmo tempo vem essa boa informação de que não teve rompimento, foi uma entorce e ele tem tudo para se recuperar rapidamente, porque é o jogador, hoje, destaque do Vasco mais regular e outra coisa, fininho. Acho que você tem culpa nisso aí. Cara, é um trabalho em conjunto. O Despe, eu tenho uma relação muito boa com todos do Despe. Eu tento fazer essa conexão entre a comissão técnica com a comissão fixa do clube. A gente tem um trabalho em conjunto muito bom com o Felipe, nutricionista, com todos os doutores. Eu tenho uma relação muito boa, muito positiva com o Paier, que não se pode deixar de citar o profissionalismo dele, desde a segunda-feira, onde teve esse problema dele dentro do treino, onde ele sentiu essa dor no joelho, e onde efetivamente ele começou os trabalhos. Ele foi super proativo. Inclusive, a gente tentou oferecer para ele que a gente pudesse ir na casa dele para fazer os tratamentos. Ele falou assim, não, não, eu venho aqui. Então, ele está tratando de manhã e de tarde. Sábado, amanhã, ele vai tratar de manhã e de tarde. Domingo, ele pediu para tratar de manhã e de tarde. E ele falou, Diego, sábado eu estou em campo. Eu vou fazer o possível e o impossível para sábado estar dentro do campo. Então, cara, não é à toa que é o jogador que é, não é à toa que é o ídolo que é. Acho que no Brasil a gente não tem noção do que é o Paier na França, o que é o Paier na Europa. Então, ninguém atinge esse nível somente pela qualidade técnica. É uma mentalidade muito acima. E eu espero que os nossos jovens atletas possam absorver o que é positivo dele. Não só o talento dele, mas essa convicção, esse profissionalismo, uma mentalidade impressionante. Então, ele está tratando muito, está se cuidando bastante. Já está fazendo todos os trabalhos físicos dentro dos protocolos estabelecidos pelo Despe, pelo Dr. Gustavo. E a gente vai fazer de tudo, do possível e impossível, para deixar ele em condições o mais rápido possível para dar alegria para essa torcida vascaína. Dar um prazo, acho que hoje é complicado, também não é legal porque as pessoas podem ficar cobrando ou podemos ser otimistas? O corpo humano não é uma matemática exata. Então, os prazos de recuperação podem variar de pessoa para pessoa, de atleta para atleta, pelos hábitos alimentares, pelos hábitos de descanso e recuperação, tratamento. O que eu posso assegurar para a torcida vascaína é que ele está fazendo do possível e impossível para estar em campo. Então, o Despe está dando todo o suporte, ele está tratando quase que três vezes por dia. Pediu para tratar sábado e domingo de manhã e de tarde. Então, cara, o Paê, sem comentários, ele está fazendo de tudo para estar à disposição o mais rápido possível. Qual o nome do filho? Meu filho Antony e a Isadora. Quais as idades? Antony tem 11 e a Isadora tem 7 anos. Que delícia. Então, gente, Diego Pereira, preparador físico do Vasco, me deu a honra de fazer essa entrevista bacana, legal. Eu quero o seu comentário, comente aí. Como é bom você falar com pessoas positivas, pessoas apaixonadas pelo que faz. Eu sou também um cara desses aí. E meu ídolo, você é um ídolo. Não, que isso. Eu sou só uma engrenagem do processo e tento fazer com muito amor aquilo que me preparei para fazer. Você gostaria de mandar um abraço e um beijo para quem? Para minha esposa. Qual o nome dela? Jamile, amor, te amo. Que delícia. Ela é de onde? Ela é do Rio, de Duque de Caxias, mas como eu falei, ela morou 26 anos nos Estados Unidos e veio para o Brasil, roubou ela dos Estados Unidos por um ano e depois a gente passou 10 anos no Oriente Médio. Você me fez lembrar do filho do Jorge Alau, que conheceu a esposa nos Estados Unidos, namorando, falando inglês. Ele falando inglês, ela falando inglês. Aí um dia ele pergunta de onde ela era. Eu sou de juiz de fora. É, tem muito mineiro nos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Boston, então? Boston tem bastante brasileiro, tem uma comunidade brasileira gigante. E para a nossa família está sendo um prazer gigante estar aqui no Brasil, estar aqui nesse gigante do futebol brasileiro e mundial. E a gelada Boston nesse calor do Rio de Janeiro? É, as crianças não sofreram tanto, porque como a gente morou 10 anos no Catar, morei em Dubai, Catar e em Riad, na Arábia Saudita, já estavam acostumados com o calor. Mas, cara, está sendo uma experiência que acho que nenhuma dificuldade atrapalharia a alegria de estar perto da família novamente. Deixa eu parar com esse vídeo, porque senão eu vou falar aqui o dia inteiro. E deixa eu agradecer mais uma vez, Matheus Babo, Gregory, agradecer ao nosso querido Lúcio Barbosa, senhor do Vasco, e principalmente você, Diego. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado você. Eu lembro do dia que eu comentei com você no Maracanã, era uma chuva torrencial contra o Fluminense. E você, geralmente, os jornalistas ali tentam se esmolir da chuva e você com a cara ali, com esse amor. Que dá para ver o que você faz com muito amor, o que você faz, você faz com o teu coração. E é por isso que, quando surgiu a possibilidade de falar contigo, eu falei, cara, seria uma honra. E está sendo uma honra estar aqui dividindo um pouquinho da minha história e do que vem acontecendo no Vasco da Gama. Maravilha. Comente aí. Deixa eu te agradecer. Se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Me ajuda, por favor. Estamos juntos. Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus. Do CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Wellington Campos e Diego Pereira. Fiquem com Deus.